Galerinha, se inscreve e deixa o seu like É hora de aprender, conhecer o alfabeto Agora é a vez do C, pra você ficar esperto É K, é Co, é U 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 Agora galerinha, deixa o seu like Se inscreve e compartilha os nossos vídeos É hora de aprender, conhecer o alfabeto Começando pelo B e agora vamos no C É hora de aprender, conhecer o alfabeto Começando pelo C e agora vamos na letra C É hora de aprender, conhecer o alfabeto Agora é a vez do C, pra você ficar esperto É K, é Co, é U Galerinha, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sino e não perca todos os nossos vídeos Tchau, tchau, tchau Galerinha, se inscreve